Gustavinho. Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome clamarei Eu clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Guia-me Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença